Vimos no último vídeo que quando multiplicamos ou dividimos números, bem, se calhar devíamos dizer quando multiplicamos ou dividimos medidas, o resultado só pode ter tantos algarismos significativos quanto o menor número de algarismos significativos dos valores que estamos a multiplicar ou dividir. Vamos ver um exemplo rapidamente. Se tivéssemos 2,00 vezes, sei lá, 3,5, a minha resposta aqui só poderia ter 2 algarismos significativos. Este tem 2 algarismos significativos e este tem 3. 2 vezes 3,5 é 7 e podemos colocar um zero à direita da vírgula. Podemos ter 2 algarismos significativos. Este tem 3 e este tem 2. Por isso temos um limite de 2, porque é o menor número de algarismos significativos e porque estamos a fazer uma multiplicação. Quando fazemos adições ou subtrações, é um bocadinho diferente. Vou dar-vos um novo exemplo. Vamos ver um exemplo numérico primeiro e depois passaremos por um problema que possa ser aplicado à vida real. Obviamente, até os exemplos que damos do mundo real não são assim tão reais. No último vídeo falei-vos da colocação de alcatifa e alguém comentou, e muito bem, que se estamos a colocar alcatifa, de certeza que vamos querer arredondar. É mais fácil cortar e deitar fora o que sobra de alcatifa do que cortar e colar. Mas isso foi uma particularidade desse exercício. Só quero chamar-vos a atenção para pensarem na precisão dos algarismos significativos. Com alcatifas e azulejos, estamos a lidar com situações específicas. Quando somamos ou subtraímos, os algarismos significativos não são tão importantes quanto a precisão daquilo que queremos somar. Quantos números decimais temos? Por exemplo, se somarmos 1,26 a, por exemplo, se somarmos a 2,3, se somássemos estes dois números, digamos que são medidas. Aqui temos três algarismos significativos. Conseguimos medir à centésima mais próxima. E aqui temos dois algarismos significativos. Aqui três algarismos significativos. Aqui dois. Aqui conseguimos medir à décima mais próxima. Vamos rotular isto. Aqui centésima. Aqui décima. Quando somamos ou subtraímos números, se só fizermos isto, se só somarmos estes dois números, que resultado obtemos? Temos 3,56. Na soma ou diferença, seja ela qual for, não contamos os algarismos significativos. Não dizemos que isto só pode ter dois algarismos significativos. O que podemos dizer é que este número vai ser tão preciso quanto o número menos preciso que aqui temos. O número menos preciso que aqui temos é 2,3. Só vamos até às décimas. Portanto, na nossa resposta, só escrevemos até às décimas. Então, precisamos de arredondar este número para cima. Pois temos aqui um 6 e só queremos ir até às décimas. Arredondamos para cima. Portanto, em termos de algarismos significativos, este número fica 3,6. Quer que isto fique bem claro. Desta vez, só ficamos com dois algarismos. Este só tem dois algarismos significativos. Este também só tem dois algarismos significativos. Mas também podia acontecer... Vou mostrar-vos outra situação. Se tivéssemos 1,26 mais 102,3... A soma é 103,56. Ora, nesta situação, este tem, obviamente, 4 algarismos significativos. E este tem 3 algarismos significativos. Mas na nossa resposta, não queremos apenas 3 algarismos significativos. O que queremos é obter um número tão preciso quanto o número menos preciso que adicionámos. No número menos preciso, só temos um dígito, depois da vírgula. Assim, só podemos arredondar à décima, só um dígito depois da vírgula. Mais uma vez, arredondamos para cima, para 103,6. Para vermos como isto faz sentido, vamos fazer alguns exemplos em que medimos realmente alguma coisa. Digamos que temos aqui um bloco. Vamos desenhar este bloco um pouco melhor. Vamos imaginar que temos aqui uma fita métrica e que podemos medir até o centímetro mais próximo. Digamos que temos 2,09 metros. Agora vamos imaginar que temos outro bloco. Mais uma vez, vamos medi-lo, mas com uma fita métrica mais precisa que a anterior. Uma que consiga medir até o milímetro mais próximo. Este bloco mediria agora 1,901 metros. Assim, medimos até o milímetro mais próximo. Digamos que estas medidas foram feitas há algum tempo e que não podemos voltar a medi-las. Digamos que estas medidas foram feitas há algum tempo e que não podemos voltar a medi-las. Alguém tem a ideia de empilhar o bloco azul em cima do bloco vermelho ou laranja, seja qual for essa cor? Qual é a altura? Quanto mediria agora isto? Bem, se não nos importarmos com os algarismos significativos ou com a precisão, podíamos simplesmente somar tudo. Somaríamos 1,901 e 2,09. Vamos lá somar isto. Pegamos em 1,901 e somamos a 2,09. Assim, 1 mais nada é 1, 0 mais 9 é 9, 9 mais 0 é 9, chegamos à vírgula, 1 mais 2 é 3, então obtemos 3,991. O problema aqui, e a razão disto ser um pouco estranho, é que parece que estamos a destorcer a precisão das nossas medidas. Se vos disser que a torre tem 3,991 metros de altura, estou a sugerir que fui capaz de medir toda a torre até o milímetro mais próximo. Na verdade, eu só fui capaz de medir uma das partes da torre até ao milímetro. Esta parte da torre, eu só consegui medir até o centímetro mais próximo. Então, só faz sentido considerar as nossas medidas até o centímetro mais próximo, porque a probabilidade de errar aqui é grande. Vamos tornar isto claro. Este número tem de ser tão preciso quanto o número menos preciso que somamos. Portanto, aqui, o número menos preciso está arredondado às centésimas. Logo aqui, temos de arredondar o número às centésimas também. Assim, tendo em conta que 1 é menor do que 5, vamos arredondar para baixo. Podemos dizer legitimamente, se queremos representar isto como deve ser, que a torre tem 3,99 metros. Também quero deixar bem claro que isto não se aplica somente quando temos uma vírula. Se eu vos dissesse que, por exemplo, eu ia medir um edifício e que só seria capaz de medir o edifício com uma precisão até à dezena de metros mais próxima, digamos que o edifício tem 350 metros de altura. Aqui está o edifício. Este é o edifício. Digamos agora que existe um produtor de antenas de rádio, o construtor de torres de rádio, e o construtor mediu a sua torre a um valor aproximado a metros. E a torre tem 8 metros de altura. Reparem que aqui a medida foi aproximada à dezena e aqui à unidade. Na verdade, gostava de deixar isto bem claro. Muitas vezes isto é ambíguo, não é 100% claro no que toca a quantos algarismos significativos de facto temos. Talvez esta medida seja exatamente 350 metros, ou talvez tenham arredondado para a dezena de metros mais próxima. Então, a melhor forma de representar isto seria em vez de escrever 350, poderíamos escrever 3,5 vezes 10 ao quadrado de metros de altura. Quando escrevemos uma notação científica, torna-se claro que aqui só existem dois algarismos significativos. Só medimos até as dezenas mais próximas. Outra forma de representar isto é, podemos escrever 350, esta notação já quase não se usa, mas por vezes o último algarismo significativo tem um traço por cima, ou o último algarismo significativo tem um traço por baixo dele. Estas são duas formas diferentes de especificar. Esta é provavelmente a menos ambígua, partindo do princípio de que só fazem medidas até às dezenas mais próximas. Se alguém nos perguntasse qual a altura do prédio mais a torre, a primeira reação seria somarmos 350 com 8 e obteríamos 358. Obteríamos 358 metros. Então, o edifício mais a torre teria uma altura de 358 metros. Mais uma vez, estamos a deturpar isto. Estamos a dar a entender que somos capazes de medir tudo até ao metro mais próximo quando só conseguimos medir a torre até ao metro mais próximo. Assim, de modo a representar as nossas medidas com a precisão que de facto temos, temos mesmo de arredondar à dezena mais próxima, pois esta é a nossa medida menos precisa. Portanto, temos mesmo de arredondar. 8 é maior do que 5, portanto, arredondamos para 360 metros. Para tornar isto claro, até isto é ambíguo, talvez devêssemos colocar um traço por cima para mostrar que este é o nosso nível de precisão, que só temos dois algarismos significativos. Ou podemos escrever isto como 3,6 vezes 10 ao quadrado, que é o mesmo que multiplicar por 100. 3,6 vezes 10 ao quadrado na notação científica. Isto torna bem claro que só temos aqui dois algarismos significativos.